O senhor sabe me dizer quais são os sintomas da dengue? É frio e a pessoa fica com dor de cabeça e quando ela ataca muito sai sangue pelo nariz. É febre, é dor no corpo, é um monte de coisa. Esses são os sintomas? É. Vixe, cara, não sei. Não sabe nenhum? Não, não. Muita gente fala que os olhos ficam doendo, não sei, cara. Você imagina que sejam esses os sintomas? Ah, tem bastante, né? Não é só um. Tem bastante sintoma, dor de cabeça, né? Bastante coisa, né? Você sabe me dizer algum sintoma da dengue? Não. Não sabe? Não. Ah, que tem a febre, é uma febre, coisa. Me disseram da febre, coisa. Você acha que a febre é um sintoma de dengue? Uhum. Aí a pessoa tá com mal estar, alguma coisa aí. E se disseram que é isso aí. Febre, dor nos olhos, cansaço, moleza. O que eu me lembro são esses. A senhora sabe quais são os sintomas da dengue? Ih, são muitos, né? Poderia me dizer algum? Febre, dor no corpo, dor nas vistas. Muito bem. Cera no corpo, que dá aquela alergia, né? Aquela coceira. Não, porque eu tô falando que eu já tive a dengue, né? Então eu já sei como é que é. O sintoma da dengue começa com dor no corpo, febre, vômito e muito sofrido é isso. E agora o que nós temos que fazer na nossa cidade? Cada um cuidar da sua casa, do seu ambiente para evitar. Na minha casa, quando passa a turma que passa cuidando, já faz 22 anos onde eu moro ali, 22, 23 anos. Só sabe falar muito obrigado de bem cuidado. E vive morrendo gente no nosso estado, no nosso país, por falta de cuidado dos próprios usuários, que somos nós, mas algum cuida, outro não. As viroses, normalmente, os sintomas são bastante semelhantes. Com relação à dengue, o principal sintoma é a febre bastante alta, que pode ficar entre 39 a 40 graus. Dores nas articulações, dor no fundo dos olhos e manchas avermelhadas pelo corpo. Com relação a quem recorrer, se tiver com algum sintoma nesse sentido, a pessoa deve procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência. Temos também o 24 horas e os hospitais. Em busca do profissional médico para ter um diagnóstico adequado. Com relação ao tratamento, o médico que vai estar preconizando, ele vai fazer um tratamento sintomático. Se a pessoa tiver com febre, vai entrar com antitérmico. Se tiver com dor, é com analgésico. Se precisar, no caso de um internamento, se partir para um caso de dengue mais grave, esse internamento vai ser indicado pelo médico. E em casos muito graves, até a indicação de utilização de UTI. Dengue mata. Temos que tomar todos os cuidados. Não deixando água parada. Temos que tomar todos os cuidados. 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 Obrigado.